Pá! 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 Abre, abre, é o Medina, encostou na quebrada Falou que o chavoso só usa a marca pesada O naife da baixada que se proliferou Invadiu as favelas e esse estilo adotou Não sou capada, veja, não quero ser modelo De tanto chavear, nóis tá virando chaveiro Nóis é chave memo, chave de favela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Nóis é chave memo, chave de favela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Troca a lente da Mars, coloca a esmeralde Aperta a double X e traz aquela do Tati Princesa de raibã, é coisa por start Nóis gosta das chavosas, aqui na vista usa tarde Nóis é chave memo, chave de favela Se chover modinha, o que nóis abre a umbrela Nóis é chave memo, chave de favela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Nossa palavra chave, é sempre anda chave Manter da humildade, várias portas se abrem Não pareço o restart, não pareço o cine Nóis é os moleque chave, caixa vosa não existe Nóis é chave memo, chave de favela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Nóis é chave memo, chave de favela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Nóis é chave memo, chave de favela Se chover modinha, o que nóis abre a umbrela Aê chave memo, chave de favela Aê chave memo, chave de favela Abre a umbrela, por que vai ter dilúvio de modinha Ha! 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 Ha Ha! 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 Ha Ha! 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 Ha Ha! Ha! Ha Ha